Por enquanto, o atendimento só é válido para serviços envolvendo o CPF. O contribuinte só precisa acionar o aplicativo Telegram, buscar pelo canal Receita Federal Oficial e seguir as instruções. O serviço foi lançado somente para estados que integram a terceira região da Receita Federal, Maranhão, Piauí e Ceará. O leque de serviços é muito grande e foi muito ampliado com essa pandemia em função da questão das restrições presenciais. Então, o contribuinte às vezes tem alguma dificuldade. Então, o chatbot, na verdade, é uma ferramenta, uma tecnologia de inteligência artificial que vem facilitar, auxiliar o contribuinte a ter sua demanda atendida. Na verdade, é uma ferramenta que auxilia. A iniciativa também faz parte das ações de combate à Covid-19. quer evitar que as pessoas procurem postos para atendimento. Podem ser solucionadas questões como alteração e atualização de dados, regularização, segunda via, informação de número, situação cadastral e possível ausência de declaração do imposto de renda. O delegado da Receita Federal lembra ainda que outras ações têm sido tomadas na tentativa de facilitar o atendimento. Os cartórios estão em praticamente todas as cidades. Então, assim, é mais uma opção. Então, o contribuinte tem uma dificuldade com acesso a uma tecnologia, se ele não tiver uma pessoa que possa ajudá-lo, ele pode buscar o plano de atendimento nos cartórios. Temos também convênio com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e Correios, que já é um convênio mais antigo. Temos também com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e a Caixa Econômica e a Caixa Econômica e a Caixa Econômica. Temos também com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e a Caixa Econômica e a Caixa Econômica e a Caixa Econômica.